E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o golpe dos links patrocinados Isso mesmo, golpe dos links patrocinados Quem não sabe o que é link eu explico depois Então, enquanto está passando aí a nossa vinheta Já dá um like no vídeo Se inscreve no canal que eu já volto para falar desse golpe Pois bem pessoal, quem não sabe o que é link? Vamos começar explicando o que é link Link é aquela sequência de números e de letras Que chega para você e você tem que clicar em cima Para abrir uma outra página Isso são links E aí tem o golpe do link patrocinado O que é esse link patrocinado? Ah, você quer comprar um computador Daí você vê lá uma propaganda Para vender num computador Que custa 5 mil E estão vendendo por dois Aí você fala, nossa, está barato Você vai lá e clica no link Aí vai abrir uma página E se você não prestar atenção Essa página vai ser exatamente igual a da loja E aí vão fazer a venda para você Você vai pagar e não vai receber nunca o produto Esse é um exemplo Bem objetivamente Outro exemplo Link de... Você tem um débito Vou usar aqui um exemplo qualquer Você tem um débito com a Sabesp Com a Enel Aí aparece lá um link Falando que eles estão dando 70% de desconto Para quem quiser quitar o seu débito Aí você clica lá naquele link E vai abrir uma página Que é idêntica da Sabesp Idêntica da Enel Só que se você procurar na página inteira Você vai achar alguma coisa estranha Aí você vai clicar Vai ter lá todas as suas informações Porque eles conseguem isso Aí você vai fazer o pagamento Vai achar que está tudo certo Mas na verdade não vai estar Você vai continuar com a dívida Tá? Fora de promoções Essa de promoções e de pagamentos Tem aquelas assim Clique aqui para receber um prêmio Então não caia nessa Hoje tem mais de 5 milhões de anúncios fraudulentos Rodando na internet Então um jeito de você descobrir Se aquele link é falso ou não Você pode ir lá no Google Digita lá Central de anúncios patrocinados E aí você vai colocar Aquele anúncio que você viu E aí você vai saber Se aquilo é de verdade ou não Outra forma é Ah, esse da Sabesp Liga na Sabesp Pega o telefone e liga Ou é verdade que vocês estão dando desconto Entendeu? Checa, liga na empresa Não vai já clicando E outra coisa Observa Porque essas páginas geralmente Te dão um pix Para você fazer E a hora que você for fazer esse pix Se você prestar atenção Você vai ver que o nome Não é o da Sabesp Não é o da Enel É de um terceiro De um laranja Então assim Se é a Sabesp Que está fazendo acordo com você O pix que você for fazer Tem que estar no nome da Sabesp Tem que estar no nome da Enel Não pode estar no nome de outra pessoa Ah, mas é o supervisor Ele falou que é o supervisor Não existe isso, gente É golpe Tá? Então Não caia nesse golpe Fique atento Desconfie Dessas promoções Assim Fantasiosas E na dúvida Ligue na empresa Tá bom? Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 E aí pessoal Tudo bem com vocês? Rogério Gimenez Para mais um vídeo aqui Do Vida de Advogado E no vídeo de hoje Eu vou falar um pouquinho Para vocês Do cuidado Que vocês Precisam ter Quando alguém Se apresenta Como sendo funcionário De um determinado Departamento De um Determinado Negócio Mas enfim Enquanto passa a nossa vinheta Já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Que eu já volto Para contar Música Pois bem pessoal Tava escuro né Tipo agora acendi a luz Aqui deu uma clareada Então gente É Às vezes Você aí tem uma Maquininha Dessas que passa cartão E ela é tipo Sei lá Mercado pago É Jetnet Tem algumas outras E aí aparece Uma pessoa No seu estabelecimento Se apresentando Como funcionário Daquela empresa Com uniforme Às vezes com crachá E ele pede Para fazer uma verificação Na sua maquininha Porque teve suspeita De alguma coisa Ou para instalar Um aplicativo de segurança E pede também Para acessar O seu aplicativo Pelo celular Não Deixa Não Deixa Fala para o cara Ah já fizeram isso aqui Obrigado Não vai precisar Põe o cara para fora Chama a polícia Ou liga Lá no mercado pago Liga lá no Visa No Jetnet Pergunta se tem Algum funcionário Deles fazendo isso Mas não Pegue esse telefone Com o cara Que está lá Se passando Por funcionário Vai numa salinha Lá atrás Sem ele ver E faça isso Você vai ver Que é golpe Eles vão Instalar Alguma coisa Na sua máquina E aí Todo o valor Que vai ser depositado Ali Vai ser remetido Para uma outra conta Que não é a sua Eles vão mexer No seu aplicativo Vão fazer empréstimo No seu nome Como se fosse você Que tivesse feito Imediatamente Eles vão pegar E fazer a transferência Desse valor Para a conta deles E aí depois Eles vão embora E só depois Que você vai ver Que tudo isso aconteceu Então Não Deixa Ok Não Deixa É golpe Ninguém Do mercado pago Do Jetnet Do Visa Vai até o seu Estabelecimento E pede Para fazer isso Pede a sua senha Pede o seu acesso Ninguém faz isso Pediu isso É golpe Desconfia Vai lá atrás E liga na empresa Ou Ou liga você mesmo Ou manda o cara embora Pede para ele voltar Outro dia Que você vai verificar Se é verdade Tá Às vezes ele pode falar Liga aqui do meu celular O cara que vai atender Do outro lado da linha É um fraudador Que vai se passar Por funcionário Da empresa também É golpe Cuidado Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma